Muito bom dia pra você que acompanha a programação da TV Mar, nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de terça-feira, 18 de agosto. Pra você que acompanha a nossa programação, precisa sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema algum, é só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação aqui, na palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, é só você acessar www.gazetaweb.com e você vai acompanhando toda a programação ao vivo e também vai ficando muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E vale a gente lembrar que nós estamos presentes lá nas redes sociais, é só você seguir a gente no Instagram, também no Facebook e acompanhar a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também. E a gente inicia o nosso programa sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do plano de saúde Apivida, aquele plano de saúde completo pra toda a família que cabe muito bem no teu bolso e que tem cobertura odontológica. Então, pensou em plano de saúde, pensou em Apivida, nesse aqui a gente confia. E é claro que a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal nas nossas manhãs. Vamos vendo então os principais destaques pra manhã de hoje lá na Gazeta de Alagoas, abrindo jornal de maneira digital agora, né, acompanhando as tecnologias. Gazeta de Alagoas, crescimento da transmissão de Covid em Alagoas supera o do Rio e São Paulo, diz o Observatório. Estado tem mais 10 mortes e 204 casos confirmados de coronavírus. Ministério Público apura suspensão de contribuição ao Ipreve. Mesários contarão com protocolo para trabalhar nas eleições. Restaurantes esperam melhorar movimento com mudança de fase. A gente tem aqui mais informações. Menina de 10 anos estuprada pelo tio tem a gravidez interrompida. O mundo todo, né, o país inteiro acompanhando essa situação. E a gente fala hoje aqui no TV Mar News sobre estupro de vulneráveis, estupro de menores. Plano para bairros afetados por mineração inclui reflorestamento e aterramento de trecho da Lagoa. Laudo entregue ao Ministério Público Federal aponta rachaduras em casas no Flechal. Mutantes de situação do VLT ainda sem solução. Esses e outros destaques é só você ir acessando então aí a Gazeta de Alagoas e você vai conferindo quais são os principais destaques desse jornal para amanhã de hoje aqui no nosso estado, tá bom? A gente inicia o nosso programa trazendo informações quentes para vocês. Moradores do bairro São Jorge fazem um protesto nessa manhã lá na Avenida Josefa de Mello. A cobrança dos moradores é por melhorias na circulação de ônibus pela região. Os dois sentidos da rodovia foram bloqueados e ainda estão bloqueados desde as 7 horas da manhã. A gente tem imagens aí rodando na sua telinha desse protesto que está acontecendo ainda durante essa manhã, desde as 7 horas. Eles cobram a volta da linha 600, que é São Jorge e Trapiche, que foi retirada da região. E as pessoas agora não têm como se locomover até o Trapiche, além de precisarem pegar dois ônibus para ir para o bairro da Ponta Verde. Uma outra reclamação também dos moradores é que os ônibus que vão para o Jacintio e Farol estão circulando apenas até as 18 horas. Fica aí o registro, o protesto da comunidade de lá do sítio São Jorge, tá bom? E a gente vai mais uma vez aqui acompanhando o vídeo do Arnaldo Ferreira. Hoje ele fez uma análise, mais uma análise para a gente e a gente confere a partir de agora. A gente tem falado aqui constantemente da situação dos quatro bairros, Pinheiro, Mutante, Bebedouro e Bombarto, afetados gravemente pelas minas da Braskem, que segundo a Defesa Civil Nacional e de Maceió e o Serviço Geológico do Brasil, a antiga CPRM, estão desmoronando. E os moradores estão sendo convidados a entregar suas casas e negociar uma indenização. Como os problemas geológicos estão aumentando, avançando para áreas que não representavam risco, agora os moradores e empreendedores preparam uma mega ação. Já que o bairro está sendo esvaziado por 6.500 proprietários de imóveis e 4.500 empreendedores, os líderes comunitários e dos comerciantes e dos empresários agora querem a indenização de todos. Porque ninguém sabe a dimensão dos problemas geológicos. E já pediram uma revisão do acordo assegurado pelo Ministério Público Federal. E isso já está em andamento. Vamos aguardar cenas e acordos e definições dos próximos capítulos. É a mega ação que vem pela frente. Indenização agora de todos. 53 mil habitantes, segundo o IBGE. Fica o pleito então aí, né gente? A gente espera que todos os envolvidos entendam a necessidade de atender a esse pleito, tá certo? A gente vai ver agora um VT que fala sobre a obrigatoriedade dos planos de saúde de realizar o teste sorológico para a Covid-19. Esse impasse aí que já vem acontecendo há algum tempo, teve mais uma mudança e a gente traz informações na matéria de Fernando Palmeira. Em meio à pandemia tem sempre as polêmicas e os direitos sagrados daquele que necessita de um exame para o Covid-19. Vamos saber detalhes aqui com o presidente da Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, Comissão de Direitos Médicos e de Saúde da OAB, o doutor Juliano Pessoa, que está já conosco e vai nos fazer uma retrospectiva até chegar às decisões finais da Agência Nacional de Saúde e suplementar. Exatamente, Fernando. Como você bem mencionou, é uma polêmica que vinha perdurando, mas no último dia 14 agora parece que teve fim, né? Só para fazer uma retrospectiva, ainda em maio e junho houve uma decisão liminar, tá? Que obrigou a ANS a incluir no rodo de procedimentos obrigatórios o exame sorológico para a Covid-19. A ANS recorreu desta decisão, conseguiu suspender os efeitos da liminar e passou a não ser mais obrigatória a cobertura e assim estava. Ela, em 24 de julho, ela realizou uma audiência pública com a sociedade, com várias instituições, com as operadoras de plano de saúde e no dia 13 de agosto agora a diretoria colegiada se reuniu de posse do relatório pós audiência pública e resolveu, por iniciativa própria desta vez, incluir novamente no rodo de procedimentos obrigatórios o teste de sorologia para a Covid-19. Então, só que o grande detalhe consiste em que? Na diretriz de utilização. A diretriz de utilização são os regramentos da resolução que o profissional médico, no momento dele indicar essa testagem para um paciente, ele precisa se atentar. Eles trouxeram critérios de inclusão e de exclusão. No caso da inclusão, o paciente precisa estar, atualmente, com uma síndrome gripal ou ainda com uma síndrome respiratória aguda grave, para que a partir do oitavo dia ele tenha a possibilidade de ser encaminhado para fazer o teste sorológico. Além desses dois casos clássicos, existe o caso da criança e adolescente que esteja suspeita de uma síndrome multissistêmica inflamatória ocasionada justamente pelo contato com o vírus. Então, esses são os casos de inclusão para que o paciente possa ser encaminhado para fazer a testagem. Independentemente da questão do teste sorológico, qual era o outro exame que já estava sendo realizado sem nenhum problema, sem nenhuma celeuma? Desde março, na realidade, nós temos, para ser preciso, desde o dia 13 de março de 2020, nós já tínhamos a cobertura do RT-PCR, que é, vale ressaltar, o exame padrão ouro para a detecção do COVID-19. O PCR constata se o paciente está, no momento, com a doença e, consequentemente, transmitindo para terceiros. Esse teste já é coberto desde março. A ANS, no mês de maio, incluiu mais seis testes, que são testes complementares, vamos dizer assim, e o teste sorológico era o único que faltava. Então, hoje, o médico tem, e é isso que eu defendo como especialista exclusivo, que o profissional médico precisa ter à sua disposição todo o arsenal possível para que ele trate o paciente, feche o diagnóstico e tenha disponibilizado para ele a possibilidade de encaminhar esse paciente na melhor forma possível de testagem. Por que eu digo isso? Os especialistas defendem cotidianamente que existe uma janela de lapso temporal para a realização do teste, seja sorológico, seja o RT-PCR. Então, o que é que acontecia muitas vezes na prática? Por conta de toda a burocracia que o paciente tem que requerer no plano, o plano tem até três dias para autorizar e depois, muitas vezes, se solicita do paciente alguma documentação complementar. Então, muitas vezes, ele perdia a janela de tempo ideal para fazer o RT-PCR. E quando ele faz tardiamente, consequentemente, é muito provável que esse teste dê negativo. E aí, consequentemente, ele não tinha possibilidade depois de fazer o teste sorológico para verificar se ele, de fato, teve a doença à época e desenvolveu anticorpos. Então, hoje, o médico terá essa possibilidade. Se identificou com o paciente, analisou que, de repente, ele já não se enquadra mais para fazer o teste RT-PCR, o médico poderá, a partir do oitavo dia do sintoma, encaminhar este paciente direto para o teste sorológico, se ele, assim, achar por bem. Doutor Joane Pessoa, o senhor, na condição de presidente da Comissão de Direitos Médicos e de Saúde da UAB, qual a melhor orientação, qual a melhor corrente que a UAB e a sua comissão têm tomado para orientar melhor, principalmente aqueles que acorrem lá a essa comissão? O que nós recomendamos sempre, primeiramente, é importante que a gente destaque. Se o paciente tiver algum sintoma, primeiro ele procura um profissional médico. É este profissional que tem toda a habilitação necessária para poder encaminhar esse paciente da melhor forma possível. Se o paciente se deparar com alguma inconsistência nas informações e, de repente, ele suspeitar que está tendo alguma negativa indevida, ele busque auxílio com os órgãos de proteção ao consumidor, com o PROCON, ele busque a própria UAB, que nós estamos na disposição para atender a sociedade, e ele busque também a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Todo e qualquer beneficiário do plano de saúde no país pode contactar a ANS diretamente e abrir, inclusive, uma reclamação contra a sua operadora. A ANS irá verificar as informações passadas, contactar a operadora e, se ela constatar que, de fato, houve algum negativo indevido, esta operadora poderá sofrer sanções administrativas, como multa, inclusive, ou mesmo jurídicas, caso se enquadre no caso concreto. Então, é importante que o paciente não fique sem saber o que fazer. Ele busque a ajuda de um profissional que está habilitado a lidar com isso no seu dia a dia e irá direcionado da melhor maneira possível. Direito é vida, e vida é o bem mais sagrado do ser humano. Está a UAB, e parabéns por essas iniciativas, por estar com essa comissão tão importante e constituída para salvaguardar os sagrados direitos à saúde e à vida de todo o cidadão. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização, Marlon de Mello, no canal 25 da NET. Pois é, gente. Agora a gente fala sobre a reforma da Previdência Estadual. É que houve um aumento da alíquota dos 14% para quem recebe a partir de um salário mínimo. E a gente recebe aqui no nosso estúdio o advogado Felipe Lopes, que advoga para um sindicato em que foi proposta uma demanda exatamente nesse sentido. Muito bom dia para você. Tudo bem, Felipe? Bom dia para o Alain, bom dia para o telespectador, já teve mar. É sempre um prazer poder vir a essa emissora e debater sobre diversos temas do mundo jurídico. Pois é, essa reforma da Previdência Estadual vem trazendo, vem causando na realidade bastante burburinho, né? E esse aumento da alíquota dos 14%, o que ela quer dizer, que impacto ela traz? O aumento da alíquota dos 14% inicialmente, no início da discussão da reforma da Previdência, foi para os servidores da ativa. Aumentou a alíquota de 11% para 14% sobre a totalidade da remuneração do cargo efetivo. Mas o ponto da discussão central é para quem é aposentado e pensionista. Porque diz lá o artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal, que para que haja contribuição ordinária do aposentado e pensionista que exceda o salário mínimo, teria que ter sido feito o cálculo do déficit autuarial. Isso não foi feito. Que é a impossibilidade da gestão, no caso gestão estadual, de custear os planos de benefício. Isso não foi feito e jureu toda essa celeuma, entendeu? E aí os sindicatos já começam a recorrer, então? Isso. Os sindicatos entraram com diversas ações na justiça, ações diretas de inconstitucionalidade frente ao Tribunal de Justiça. Nós tivemos duas liminares favoráveis, uma pelos sindicatos policiais civis através de uma andada de segurança coletiva junto ao Tribunal de Justiça, e outra através da 16ª vara da Fazenda Pública Estadual, através da doutora Estê Manso. Assim, o pulo do gato dessa discussão é o seguinte. Antigamente, antes dessa lei complementar que a gente está conversando, é a lei complementar 52 de 2019, que altera todo o regime previdenciário do estado de Alagoas. Inclusive, hoje o Alagoas Previdência tem o status de autarquia especial, ele possui uma maior autonomia administrativa, uma maior autonomia funcional. O que é que acontecia antigamente? Hoje o teto da Previdência está em torno de 6.101 reais e alguns centavos. Então, se o aposentado recebesse, por exemplo, 5 mil reais, não havia essa incidência da contribuição previdenciária. Entendeu? Por exemplo, agora, se o aposentado recebesse 7 mil, dessa diferença haveria incidência? Hoje, não. Hoje, se ele receber a partir de um salário mínimo, já existe essa incidência dos 14%, o que faz com que onere bastante o inativo, o pensionista, que depois de trabalhar 30, 35 anos no serviço público, e no momento em que ele mais precisa da ajuda do estado para toda a sua mantença, ele tem essa incidência dos 14%. Felipe, além dessa, quais foram as outras principais mudanças dessa reforma da Previdência aqui estadual? Outro ponto também muito interessante é a questão da incidência da contribuição previdenciária para aposentados que são portadores de doenças incapacitantes. Antigamente, só haveria incidência se ultrapassasse a dobra do INSS. Por exemplo, hoje teria que ser acima de 12 mil reais para que houvesse essa incidência. Porém, no status em que a gente está vivenciando hoje, continua, a partir de um salário mínimo, haver essa incidência. Outro ponto importante é o aumento do tempo. Por exemplo, a mulher hoje tem que ter 62 anos, os homens 65, 25 anos de contribuição, 10 anos de efetivo exercício no serviço público, e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. A questão dos policiais civis, agentes penitenciários, agentes socioeducativos, tem que ter 55 anos de idade, 30 anos de contribuição para a Previdência, isso independe se ele vai estar no cargo de policial civil ou não, mas é exigido que ele tenha 25 anos de efetivo exercício como policial civil, como agente penitenciário. Outro ponto também, a questão dos professores. Os professores agora, eles têm que ter, se for mulher, 57 anos, homens 60 anos, e a questão do tempo de contribuição, ele tem que ser efetivo, como era antes. Entendeu? No geral, essas mudanças foram mais positivas ou negativas para o trabalhador? Para o servidor público, não foi. Para o servidor público, não foi. Além de, a gente milita bastante tempo em matéria de servidor público, o servidor público, ele gradativamente, vem tido uma retirada de direitos. E a reforma da Previdência, ela veio como uma forma também de retirada de direitos, porque essa questão hoje do aposentado e pensionista, que recebe, a partir de um salário militares, tem uma incidência de 14% quando antes não existia, isso traz bastante prejuízo para ele hoje, né? É possível reverter ainda? Sim, é possível, sim. Os sindicatos, dois sindicatos obtiveram essa liminar, o direito é bom, é importante frisar que o direito é bom, no entanto, como é uma alegação, quando sempre existe matéria de servidor público no tribunal, em que o Estado, ele vem conseguindo obter liminares, onde eles informam que pode vir a afetar a economia estadual, o mérito ainda, em definitivo, não foi julgado. Então, essas liminares, houve a suspensão, só que sob uma alegação de que poderia atingir a economia do Estado, a questão de toda a parte de contribuição para o Estado em sede tributária, houve essa suspensão dessas liminares, mas o direito é bom e a gente tem grandes chances de obter êxito no julgamento do mérito dessas ações. E qual foi o argumento do governo do Estado para aprovar a reforma? Olha só, o grande argumento levantado pelo chefe do Executivo Estadual foi o fato de que haveria necessidade de se obter uma certidão de regularidade previdenciária e que se o Estado não aprovasse a reforma da Previdência dentro do prazo, que foi em dezembro do ano passado, o Estado poderia ter prejuízos em sede de assunção de algum tipo de investimento que houvesse por parte do governo federal, foi uma justificativa que foi levantada. Mas a gente continua repisando que o chamado pulo do gato dessa reforma da Previdência é que o Estado não demonstrou a questão do déficit atuarial, ou seja, a impossibilidade de gerir, a impossibilidade de pagar os benefícios. Isso não foi demonstrado e por isso que nós tivemos duas liminares. Uma pelo Tribunal de Justiça, através de um mandato de segurança coletivo, pela relatoria da desembargadora Elisabeth, e outra através da doutora Esther Manso. Inclusive o sindicato de quadro de voga, o sindicato das assistentes sociais, nós entramos também com ação em sede de juízo de primeiro grau. A liminar não foi apreciada de imediato, ele pediu para que houvesse a oitiva primeiro do Estado. E como a gente tem uma experiência, principalmente nesse juízo onde está tramitando, que ele é bastante rígido, a gente vê que o direito é bom, porque ele não tem deferido de imediato o nosso pedido. Então, Felipe, eu agradeço muito a tua participação aqui no TV Mar News. Fica aí, então, um alerta para os servidores, pensionistas, enfim, para que possam, então, de certa forma, procurar os seus direitos, se está descontente com essa situação, porque a gente já tem, inclusive, aí algumas liminares que já foram concedidas. Isso, as liminares, inclusive, as liminares não são efetivas, elas têm um efeito instantâneo, por isso que houve a suspensão delas. Mas é muito importante, nesse momento, a atuação das entidades sindicais, porque ela vai estar representando todos os seus filiados nessas demandas para tentar lutar pelos seus direitos, o direito dos seus filiados. Muito bem, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a vocês. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, trazendo mais informações. Não sai daí. Música 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 Música